E no vídeo de hoje, dando continuidade a série de vídeos de puncete Olhos Vendados que a gente está colocando aqui no canal, já fizemos Yujang, Yijang e Sanjang os três primeiros puncetes, e hoje é dia de fazer o Teguk Sajang é uma série de vídeos que eu estou colocando aqui como forma de sugestão de treino e também um desafio principalmente para o nosso aluno Robson, que está se preparando para fazer exame para faixa preta e isso realmente é uma coisa que vai mudar um pouco a forma de percepção de mundo dele e trazer mais naturalidade para os movimentos, é isso que eu sempre falo você precisa treinar, 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 para que cada vez os movimentos sejam mais fluidos sem nenhum tipo de trava, isso é muito importante se você curte esse tipo de conteúdo voltado para o Taekwondo não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação para o YouTube avisar você sempre que tiver vídeo novo por aqui eu sou o mestre Felipe Marçal, vamos hoje no Tecuk Sajang de Olhos Vendados, vamos lá se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação até a próxima e aí Amém. 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 CoachBMita. Acho que eu consegui alinhar um pouco melhor. Fala de novo. Acho que agora eu consegui alinhar um pouco melhor. Tem que equilibrar o meu eixo. Tira a velabra. Não acredito! É sério, viu? Oh, meu senhor! Depois de quantas? Só para vocês terem uma ideia, a gente fez aqui aproximadamente oito ou nove vezes esse pulser, né? Claro que eu não mostrei tudo para vocês, senão o vídeo ia ficar muito grande. Mas a gente foi filmando com o tempo, as repetições. O Robson é um cara extremamente esforçado. Ele não estava satisfeito com os outros movimentos que a gente mostrou para você aqui. E até você pode ver aí nas gravações também. Mas nessa última ele fez questão de fazer de novo. Porque a gente sempre parte do princípio que a gente nunca pode terminar um exercício frustrado. Eu, particularmente, sou assim. E o Robson está seguindo essa linha de pensamento, que é fundamental. Você vai até de dica para você. Não saia de um treinamento frustrado. Se você achou, por algum motivo, que não está bom, faz de novo até você achar que está bom. Que isso faz parte da motivação. Nosso cérebro funciona dessa forma. A gente tem que ter recompensa. E qual que é a recompensa de fazer um exercício? Fazer bem feito. Ainda mais no nível que ele está. Então, isso sim é um exemplo de que, cara, treina. Continua treinando. Se esforça, se dedica. Não faça apenas por fazer. Não treine apenas por treinar. Treine realmente para você aprender. Isso se refletiu no que o Robson acabou de fazer, né, Robson? Com certeza. Eu só tenho a agradecer, porque estava terrível. Meu Deus, e ele é horrível. As transições ali, é terrível. Não foi fácil. Não foi fácil, né? Tô que foi em nove vídeos. Mas agora eu saio... Sai satisfeito, pelo menos. Saio feliz e satisfeito. Obrigado, Mércio. É isso aí. O vídeo de hoje ficou por aqui. E sempre que você começar a fazer alguma coisa, tente fazer o máximo que você puder. Vai. O melhor falando possível. Beleza? Se inscreve no canal, se você não for inscrito ainda, é para sempre receber conteúdos novos. Me segue no Instagram, arroba Felipo TKD. Esses vídeos também vão estar lá. E se você quiser conhecer o meu sistema de treinamento online Maestri no Taekwondo, é só clicar na descrição desse vídeo aqui. Um abraço. Até a próxima.